Bom pessoal, essa é a interface básica, então quando a gente está trabalhando, shift e botão do meio, eu consigo girar a câmera. A gente está trabalhando em 3D, a gente sempre vai estar trabalhando em relação a esses três eixos, que é a nossa coordenada, os eixos de coordenada. Azul aqui é o eixo Z, alturas, X, Y. Lembra um pouquinho de GD, plano horizontal, plano vertical, plano de perfil. Então a gente sempre tem que estar atento a isso, principalmente em relação aos ângulos do que a gente está fazendo. O que eu quero dizer com isso? Vou pegar aqui um retângulo, ferramenta retângulo, para fazer um cubinho. Então eu vou desenhar no chão. Se eu clicar e fizer isso aqui, para todos os efeitos, eu não sei se eu estou desenhando no plano horizontal ou se eu estou desenhando inclinado. Correto? Mas se eu for levando o meu mouse lá, a hora que eu estiver alinhado com o eixo verde, ele botou um eixo secundário verde ali, está vendo? Então nesse momento eu sei que esta linha está paralelo àquele eixo. Se eu clicar aqui, transer para o lado e no eixo vermelho, eu sei que no mínimo eu fiz um plano paralelo ao plano horizontal. Oi, pessoal! Oi, tudo bem? Eu sei. Está saudado do Javi, né? Viesse aqui perguntar e daí... E agora isso foi gravado e ficou para a posteridade. Então eu tenho certeza daí que isso aqui está paralelo ao plano horizontal. Talvez eu não tenha desenhado isso no zero, né? Eu tenho alguma altura, mas eu sei que ele está paralelo ao plano horizontal. Eu ainda estou gravando a aula, tá? Então... Essa é uma coisa que eu tenho que ter atenção quando eu estou desenhando. Porque essa linha, para todos os efeitos, eu não sei. Ela pode estar começando no zero e estar inclinada em relação aos três planos, tá? Com o tempo isso aqui vai virar a segunda natureza. Vocês não vão ficar pensando muito a respeito. Mas é um erro que acontece bastante quando... Se está começando de fazer uma coisa assim, ó. Agora o meu retângulo não é paralelo a nada. E daí? Quando eu quero, por exemplo, desenhar nesta face aqui, ó. Aí eu começo a ter problemas, né? Do que está paralelo ao quê? Então, sempre que possível, isso nem sempre vai ser desejável, né? Eu posso querer desenhar fora desses eixos. Mas eu devo procurar, quando não é intencional, eu não tenho uma parede A45, eu não tenho uma parede curva, desenhar sempre buscando ser paralelo a esses eixos, tá? Verde, vermelho, cliquei na face, ele apareceu a setinha ali, que no SketchUp, ao empurrar e puxar, né? Eu consigo dar um volume, tá? Então, para quem já mexeu com o SketchUp, esse programa funciona mais ou menos da mesma forma. A gente vai ter alguma diferença aí de componente, grupo, mas a lógica de eu fechar um polígono, né? Enquanto não fechou um polígono, são só linhas. A partir do momento que eu fechar o polígono, ele entende que eu quero transformar aquilo ali numa face e botou uma face. Ele não são quatro linhas mais, eles são quatro linhas que definem um plano. Se eu clicar nesse plano, ele já entendeu, opa, talvez você queira puxar isso aí, dar uma terceira dimensão e fazer um volume, né? Eu posso clicar e mover meu mouse e criar um volume. Ele tá construindo aquele elemento que ele acredita que eu quero fazer em 3D. Não quer dizer que depois eu não possa deletar, por exemplo, essa face. Deletei. E aí ele é vazado, né? Deixou de existir esta face, mas todos os outros elementos ainda existem. As arestas, né? Os vértices aqui, ó. Então eu posso manipular esses elementos. Eu posso abaixar somente esse vértice. E começar a alterar essa volumetria, tá? Notem o que aconteceu aqui. Pra eu abaixar esse vértice, ele naturalmente criou uma linha aqui, né? Embora ela esteja invisível, ele precisou criar essa linha pra dividir esse plano em dois planos. Vocês conseguem ver isso? Eu não conseguiria abaixar somente um lado aqui e ainda ter um único plano, né? Ele teria que ser um plano curvo. E pra todos os efeitos, o software não consegue fazer um plano curvo. Ele sempre vai fazer uma sucessão de planos retos. Se eu faço um círculo... Esse... Me parece um círculo, né? Mas se eu olhar de perto, ó. Tá vendo que ele tem um segmento reto aqui? E outro aqui. Então ele tem, ó. Um ponto final. Um círculo não tem efetivamente um ponto final, né? Mas ele tem, ele é uma sucessão de planos retos, tá? E aí eu posso deixar eles menores ou maiores e ter isso aí mais próximo de um quadrado ou mais próximo de um círculo real. Assim a gente vai fazendo a composição. Vamos voltar um passinho pra trás aqui e dar uma olhada, né? Se eu deletei as faces, sobrou ali umas arestas. Aí eu tô limpando o meu desenho. Vamos ver o que que eu tenho de ferramenta pra trabalhar. Aqui eu tenho... A maioria das ferramentas de criação estão aqui em cima, né? Então essas são as ferramentas aqui de criação. Aqui eu vou criar elementos bidimensionais, tá? Essas ferramentas estão expandidas aqui. Essa segunda cria sólidos básicos que estão expandidos aqui. Essa é a nossa ferramenta de edição. Então eu tenho várias operações que eu posso fazer em relação aos volumes, né? Interseção, união, extrusão por um caminho, colocar uma tampa num volume que foi criado, uma sucessão de curvas de nível ali, né? O loft, criar uma casca, ou dar um offset de sólidos, né? Criar uma casca e arredondar as bordas. Aqui é a minha ferramenta de grupos. Localização. Então botar... Buscar uma localização no Google, dizer onde é que tá aquele terreno, procurar e importar uma imagem de satélite. Vamos ver se ele acha a gente aqui. Poderia escolher a localização aqui, né? E importar essa imagem. Ele tá me pedindo qual é a área que eu quero importar, né? Posso dar zoom in ou out. O GPS do meu computador tá meio distorcido, mas tudo bem. E aí ele deveria importar. Ah, importou. Então ele importa a imagem de satélite, eu poderia localizar, né? Quando vocês definirem um terreno no projeto, vocês podem colocar a localização dele e trabalhar em cima, na mesma orientação e tudo mais. Isso é um plano, tá? Junto de um plano, eu deveria conseguir deletar ele se eu quiser. Configuração de sombra, posição do sol. Aqui é o nosso cálculo de energia. Ele tem essa ferramenta que é gerar insight, né? Então, dependendo do projeto, do nível do projeto que já tá definido, você pode começar a pedir pra ele te dar algumas dicas com base na forma, no balanço energético que você chegou, ele tem alguns insights. Aí aqui, a parte de unidades, confiram se o de vocês tá métrico e não imperial, tá? Então, coloquem, cliquem no métrico, e aí tem de snap, se ele vai mostrar as dimensões, como é que ele vai agrupar e tudo mais, né? Isso aqui é pra quem tem tela de touch. Se isso aqui tiver clicado, o mouse não funciona muito bem, então, às vezes, se o mouse não tá funcionando direito, verifiquem se isso aqui não está clicado, tá? Colaboração, se vocês estão logados, informações, e aí as outras ferramentas. Bom, esse é o geralzão, pra criar, né? Esses volumes, eu não acho eles muito úteis, porque ele coloca um volume do tamanho que ele quer, né? Então, ele insere ali, ele insere, por exemplo, um cubinho, e aí, obviamente, depois desse cubo, eu poderia clicar na face e ir aumentando, mas esse cubo, aqui é a ferramenta de medir, ele simplesmente botou um cubo lá de 3,5 por 3,5, porque isso eu não sei. Então, ao invés de fazer isso, eu prefiro fazer já o retângulo do tamanho que eu tô acostumado, ou que eu quero, com o tamanho que eu desejo, e depois estrudar ele na altura que eu preciso. Mas, ele te dá essas opções aqui, tá? Ferramentas de visualização, tenho as minhas vistas de topo, frontal, direita, esquerda, perspectiva, esse aqui pra eu fazer um voo aéreo, depois que eu tenho meu projeto, pra trazer o mouse pra frente, pra trás, né? Usando os comandos WSAD. Esses comandos aqui, de orbit, pan, e o zoom, a gente não usa muito, porque a gente usa sempre no mouse. Então, com o mouse, tá? Botão do meio, mais ou menos que nem o CAD, tá? Pra frente, pra trás, ele dá o zoom. Se eu aperto, ele faz o pan, apertar o botão do meio, mexer o mouse, ele faz o pan, né? Que é esse aqui. E, com o shift, o botão do meio, eu faço o orbit. Então, aqui ele gira o elemento todo, mas se eu tiver com o elemento selecionado, ele é o centro do meu giro, tá? Isso aqui vai fazer mais sentido quando vocês estiverem modelando entre ter ou não ter alguma coisa selecionada. Aí, aqui do lado, a gente tem algumas ferramentas de organização desse desenho, tá? E a gente vai chegar nelas. Bom, vamos lá, então. Vamos brincar um pouquinho e ver como é que funcionam esses elementos. Vamos fazer um cubinho, todo mundo junto. Pegar nossa ferramenta aqui de retângulo ou eu posso desenhar quatro linhas, tá? Não tem uma regra. Aqui são dois cliques, aqui são quatro. A única diferença. Então, como eu sou preguiçoso, eu vou no que é dois cliques. Clique da distância. Se eu quiser aqui, eu posso dar tab e digitar o tamanho que eu quero exato, por exemplo, três. Tab. Mas as novas versões, eu acho que se eu digitar direto, ele já aparece, ó. Tá? Então, fiz um quadrado ali de três por três. Vou de novo. Retângulozinho. Cliquei na tela. Levei pra lá. O que eu tenho que prestar atenção aqui, gente? se tá paralelo. É isso aí, ó. Pontinho na média. Então, paralelo ali na vermelha, ó. Pra ter certeza que eu tô fazendo um plano, né, que não vai facilitar a minha vida depois. Nesse momento, se eu digitar um valor, um número, ó, seis, ele vai botar o comprimento daquele tamanho em seis. Como eu peguei a ferramenta aqui de retângulo, ele tá esperando. Eu não terminei ainda o comando, tá? Tá na metade do meu comando. Levo pro outro lado, seis, enter. Então, ele fez um retângulo de quanto? Seis por seis. Como é que eu confiro se isso aí tá seis por seis? Digamos que eu não tenho certeza o que eu digitei. Posso clicar aqui na setinha, Measure, e eu já recomendo, gente, ó, sério mesmo, pra vida. Tecla de atalho. O que que tá escrito do lado de Measure ali em letras capitais? ME. Então, todos os atalhos no Formit e no Revit, eles são duas letras, a maioria deles são duas letras maiúsculas, né, que você não precisa dar Enter. Então, se eu digitar ME, ele já foi pra reguinha. e eu posso clicar ali a seis metros, né? Tudo bem? Ask pra sair do comando. Clico uma vez. Aí ele tá me dando uma opção ali, ó, de estrudar isso aqui, de levar isso aqui pra cima. Clico e levo pra cima. Mesma coisa, se eu digitar um valor agora, vai ser o valor da altura, né? Seis, Enter. Tudo bem? Então, fiz um cubinho de seis por seis por seis. Esse cubinho, olha o que que acontece se eu fizer um quadrado no meio dessa face, tá? Então, notem que ele tá intuitivamente tentando me ajudar. Eu botei o mouse aqui em cima, ele vai começar a desenhar em cima do cubo. E não lá atrás no ponto de altura zero, tá? Ele não vai desenhar aqui atrás, se o meu mouse estiver em cima do cubo. Ah, mas e se eu quero desenhar lá atrás? Eu tenho que girar minha visão pra olhar lá atrás. Tudo bem? Senão, eu botei o meu mouse aqui, ó, ele entendeu que eu quero interagir com esse cubo, e agora eu dividi essa face. Porque eu desenhei naquela face. Tudo bem? Isso funciona, saúde, na vertical também. quando eu boto o meu mouse aqui em cima, ele tá deixando a face azul meio que me perguntando. Ó, é isso aqui que tu quer? Tu tá querendo trabalhar nessa face aqui? Se eu pegar e tiver com uma ferramenta selecionada, vou selecionar o círculo aqui, tá? Tá vendo que ele tá verde? Ele tá me dizendo que ele está trabalhando neste plano aqui, ó. O nosso bom e velho amigo plano vertical, né? Se eu botar aqui, ó, plano de perfil, tá lá, ó. O plano que é feito com o eixo X como altura. O eixo X é vermelho, o círculo ficou vermelho. Ou seja, a altura é o eixo X, tá? Aqui ele ficou verde porque em relação a esse plano que eu tô trabalhando, o eixo Y é a altura. Quando eu tô trabalhando aqui, ele deixa azul porque em relação ao plano que eu estou trabalhando o eixo Z que é azul é a altura, tá bom? Então, cliquei aqui pra dar o centro e eu posso fazer um tamanho específico. 1.5. Ok. Então, 1.5 de raio, 3 de diâmetro. E ele fez naquele plano. Isso não tá afastado, tá em cima. bom, de propósito, eu não agrupei os meus elementos que eu queria mostrar isso, né? Ele agora, eu tô interagindo com essa face. Uma vez que eu tenho um desenho dentro de outro desenho, ele dividiu essa face em duas partes, tudo bem? E ele me permite interagir com isso. Vou clicar aqui, vou clicar mais uma vez, eu posso subir isso e fazer uma torre ou eu posso descer e fazer um vazio. Tá? Eu não tô vendo o chão. Se eu quiser subtrair, ó, se eu passar demais, ele vai fazer um vazio, um negativo lá pra baixo, né? Mas eu quero chegar até outra face. Ele tá sempre travado no ortogonal, tá vendo? Essa ferramenta. Então, eu posso clicar aqui nesse ponto. Se eu clicar nesse ponto, o que que eu tô dizendo pra ele? Desça a altura até chegar naquele ponto. Ele não vai inclinar aquele volume, tá? O volume sempre vai ser reto. Vou olhar de cima aqui, ó. Tá vendo? Ele vai descer reto. Mas eu não preciso necessariamente clicar lá embaixo, eu não preciso olhar a face. O que interessa é que a altura total seja essa altura. Posso clicar aqui fora, tá? Quando eu clicar, ele encostou a face de cima na face de baixo e no que ele encosta uma face na outra ele subtrai, tá? Quem mexe com o SketchUp já sabe disso, né? Mas pra quem nunca mexeu num software 3D aqui, isso pode não ser intuitivo. Posso fazer a mesma coisa aqui, né? Clico nessa face, puxo pra fora ou pra dentro. O que acontece agora? Eu não posso mais ir direto... Ah, o Formit permite o SketchUp da Bug. Mas o Formit ele me permite ir subtraindo isso direto, ó. Então mesmo que o meu círculo é maior, note o que acontece lá dentro, ó. Ele vai e faz esse corte na lateral. O meio ele ignora. Se eu for até lá, olha o que ele fez. Ele subtraiu aquele cilindro, ó. Desse lado aqui ele tinha um pedaço do cilindro lá dentro. Aqui ele não tinha. Quando eu encostei na outra parte ele subtraiu. E se eu abaixar isso aqui agora? Ele vai subtraindo pra mim automático, ó. Ok? E se eu não quero que uma coisa interaja com a outra? O que eu devo fazer? Eu devo agrupar. Então, agrupar os elementos é como eu colocar eles dentro de um saco plástico. Botar dentro de uma sacola aí ele fica impermeável. Eu tenho que abrir a sacola pra conseguir interagir com os elementos que estão lá dentro. Então é como colocar a carteira dentro da bolsa. Pra eu acessar a carteira de novo eu tenho que abrir a bolsa, tá? Então posso vir aqui, ó. Botão direito ele me abre o menu de opções. Quando eu tenho um conjunto de elementos selecionados nem sempre essas opções são iguais, tá? Então com estes elementos eu tenho estas opções. Com outros elementos talvez as opções que ele me mostre sejam diferentes. A primeira opção aqui no sentido anti-horário é Create Group que a tecla de atalho é G. Então eu posso ou clicar aqui ou simplesmente selecionar tudo e apertar G. E ele agrupou. Quando ele agrupa ele colocou essa caixinha ao redor, tá vendo? Isso é pra me dizer que é um grupo. Se eu tentar deletar uma face agora eu não consigo, ó. Um único clique ele seleciona tudo. Por quê? ele tá segurando aquela sacola a bolsa. Ele não tá mais interagindo com cada elemento dentro daquele objeto. E se eu quero interagir eu tenho que daí clicar duas vezes. Note que ele mudou, né? Agora ele deixou o resto ali desbotado e só o elemento que eu tô interagindo agora é realçado. O que que isso significa? Significa que eu estou dentro do modo de edição do grupo. Neste momento eu abri a bolsa tô mexendo dentro da bolsa. Tá? As coisas estão fora da bolsa não não posso interagir. Cliquei fora ele fecha a bolsa de novo. Tá? Então aqui eu vou fazer um outro elemento fazer um cilindro aqui. cliquei ó o cilindro tá desagrupado então eu consigo selecionar só uma parte dele ó ou o entorno ou o centro esse aqui tá agrupado eu clico uma vez ele seleciona tudo mas se eu mover o cilindro pra lá ó eu não consigo uma coisa não interage com a outra ó o cilindro ainda é o cilindro e o grupo ainda é o grupo tudo bem? Digamos que a diga bom digamos eu vou fazer mais um elemento aqui só pra gente poder entender a complexidade disso aí tá? Então vou fazer isso aqui opa g agrupei e botei isso aqui aqui tá? Então isso é um grupo não interage com isso aqui que tá desagrupado que não interage com isso aqui que também tá agrupado digamos que agora eu quero somar esse aqui com esse aqui que que eu devo fazer bom eu tenho algumas opções tá se eu pegar e desagrupar tudo ele vai mexer nesse cilindro aqui também ele vai começar a interagir com aquele cilindro e se eu não quero que ele interaja com aquele cilindro né de uma maneira bem simples parece que eu tô forçando aqui mas a gente vai encontrar isso bastante no nosso exercício de projeto isso aqui poderia ser um móvel que eu projetei em relação a uma parede em relação a um pilar que eu não quero que uma coisa interaja com a outra mas eu preciso ter uma maneira de interagir tá então eu poderia selecionar esses dois elementos tá cliquei em um com o ctrl cliquei no outro ele selecionou os dois e fazer mais um grupo então eu vou ter uma carteira e uma necessaire dentro de uma bolsa tá agrupei agora eu entro dentro deste da bolsa né e aqui eu vou desfazer os outros grupos tá vou destruir a necessaire e a carteira aí todos os elementos que estavam dentro da carteira e da necessaire vão estar dentro da bolsa trabalhando entre eles mas não vão estar mais separados já vamos entender tudo bem vamos de novo o que que eu fiz grupo pequeno grupo pequeno fiz peguei os dois grupos pequenos e botei dentro de um grupo grande agora eu vou desfazer os grupos pequenos aí todos os elementos que estavam dentro de cada grupo pequeno ainda vão estar dentro do grupo grande né essa é a ideia essa é a ideia porque daí eu estou escolhendo o que vai interagir com o que aí eu posso vir aqui e botão direito ungroup u seleciono esse u e agora eles se relacionam posso deletar até essa linha ou não vamos ver empurrar isso até aqui tá eles interagem entre eles mas não interagem ainda com o cilindro que tá fora do grupo tudo bem e eu posso pegar o cilindro aqui e mover que ele não vai tirar daquele grupo isso parece brincadeira tá mas é o que vai facilitar bastante a vida guarda essa maneira de trabalhar se eu pegar isso aqui agora e der ungroup agora o cilindro já tá interagindo com esses elementos né aí eu posso ter algum problema depois felizmente ele não tá dando até consigo isolar esse cilindro se eu quiser mas isso nem sempre é garantido tá diga exatamente às vezes ele fica não é garantido ele pode começar a interagir como aquele cilindro que a gente colocou aqui no meio tá uma das diferenças que existe né o SketchUp ele permite você fazer uma distinção entre o que é instância né o que que é componente e o que que é grupo aqui todo grupo funciona mais ou menos como componente pra quem não entendeu o que eu tô falando não tem problema já vamos explicar isso aí o que que eu quero dizer com isso quando eu faço um grupinho como esse cilindro tá grupado e eu copiar ele como é que eu copio eu vou clicar uma vez ele vai selecionar a ferramenta mover né levo pro lado e aperto shift e ele virou uma cópia acho que foi o control é o shift tá opa céu não não é no sketch não é control c control v out não era out control control mesmo do sketch mesmo então o control é a tecla de atalho eu poderia clicar com o botão direito e pedir pra copiar aqui ó tá control c mas no sketch é control também tá então só com o elemento selecionado se eu começar a mover e apertar control ele já intercalou entre a ferramenta mover e copiar tá o que que acontece se eu entrar nesse grupo e começar a alterar a altura olha o que que ele fez com as outras cópias todas elas aumentaram a altura do grupo então todo o grupo acaba funcionando como componente do sketch tá o que que isso quer dizer todo elemento ele é uma réplica exata para todo o sempre tá significa que se eu editar ele o outro também vai ser editado se isso era um pilar todos os pilares vão ser editados mas nem sempre eu quero isso então eu posso selecionar o objeto e pedir pra ele se tornar único tá que é esse terceiro ícone make unique agora se eu vir entrar aqui esse elemento ele não tá mais interagindo com os outros tudo bem mas esse aqui ainda tá sendo idêntico aos outros então é assim que a gente vai agrupando e desagrupando fazendo cópias e tornando único pra que a gente consiga criar uma composição né vamos tentar fazer essa sala aqui assim já bora então vamos lá quanto que vocês acham que tem essa sala aqui de tamanho tinha 5,5 então ia faria algo assim né vamos começar com o tamanho que eu quero lá ó 5,5 8 tá base então uma maneira de fazer isso é começar a expandir isso aqui fazer um volume e tal uma outra maneira seria selecionar face botão direito offset tá e levar pra fora 15 paredezinha de 15 né 0,15 0,15 aí aqui a paredezinha como faz o offset vou voltar ali ó seleciona face botão direito me dá opções lembra o menu de opções aqui eu tenho o offset ó tá clico ali levo pra fora 0,15 isso é uma opção tá aí clico nessa face e vou levar pra cima pé direito de quanto que vocês fizeram altura da sala 2,8 então vou fazer com 3 e aí eu posso botar um teto mas eu vou querer ficar olhando lá dentro né pra poder modelar melhor a parte de dentro então pessoalmente isso não é o certo ou errado mas eu faria como eu ia agrupar isso aqui agrupar e agora eu vou desenhar a tampa aqui ó da sala que eu também vou agrupar tá depois a gente vai G ou botão direito e agrupa tá é como a gente não viu ainda como ocultar isso aqui eu só vou mover pro lado ctrl z mover pro lado no eixo x ali ó e depois eu posso mover de volta se eu quiser e aí aqui eu posso fazer a janela fazer pilar e ir brincando tá então eu vou entrar nesse grupo das paredes e vou começar a desenhar a porta por exemplo e aí eu posso ir fazendo com linha né por exemplo vamos dizer que tem 15 centímetros da porta ali vou levar pro lado 0.15 uma linha e agora vou subir qual é a altura da porta ali padrão 2.1 levo pro lado no eixo vermelho 0.8 assumindo que é 80 centímetros a porta levo pra baixo no eixo azul e ele dividiu e ele dividiu ali ó então eu posso clicar aqui e empurrar até encostar a outra face ó se eu passar ele vai embora mas se eu encostar na outra face ele subtrai aí alguém gritou lá de trás não é 80 é 90 então eu posso clicar aqui ó e empurrar pra lá 0.1 tá e aí virou uma porta de 90 e assim eu vou brincar com as janelas também tô tudo editando as paredes tá então por exemplo se eu quiser pegar lá no fundo lá no fundo eu posso fazer então uma janela de cada lado tem um pilarzinho no meio vou fazer aquele pilar vou procurar aqui o ponto médio achei fazer uma linha aqui ó no eixo azul pra ela sair vertical tá posso selecionar essa linha movo pro lado aperto o control tá copiando a linha tem o que ali 20 0,2 né o pilarzinho só que ele não tá exatamente na metade né porque como essa aqui é a linha média e eu movi pro lado 20 ele ficou deslocado 10 pra cá né então eu posso trazer isso pra frente 0,2 e depois eu ajusto né 0,1 0,1 tem várias maneiras de fazer tá não precisa necessariamente ser assim eu podia pegar aquela linha média e jogar 10 pra cada lado e estrudar não tem problema cada um vai ter uma maneira diferente de fazer o que eu gostaria que vocês marcassem aqui depois eu posso desenhar a janela né e subtrair por exemplo qual é o pé direito ali o peitorio da janela com o control virou cópia então eu vou usar essa linha como referência tá vou mover ela pra cima e com o control ele deveria virar cópia ó fazer um peitorio de 1,50 e depois essa linha aqui eu vou levar a minha janela até o forro ali mais um metro mais um metro e eu posso fazer essa janela aqui ó empurrar isso pra subtrair vou fazer a mesma coisa desse lado com o control 1,5 pra cima com o control 1 metro uma vez que dividiu a face eu posso empurrar ela até encostar no outro lado tá procurar uma referência aqui e assim eu posso ir modelando tá se eu quiser fazer o piso eu posso ir dividindo e subindo as alturas ali também tá essa é só uma maneira eu poderia começar com um volume e ir subtraindo 5,5 8 aí 3 metros e posso desenhar a porta a abertura aqui e depois ir subtraindo se eu quiser eu também posso fazer isso aqui deleta uma parede modela tudo que eu quero aqui dentro e depois eu fecho tudo depende do pra que que é isso tá qual é o objetivo ensinar salvar arquivo sim sempre no mudo já vou botar tarefinha lá tá hoje hoje não não vou cobrar mas a partir da semana que vem todo dia vai ter um exercício tudo bem sim ele tem algumas opções né então aqui ó eu posso salvar o sketch local ou virtual ou na minha conta da nuvem né na conta da autodesk eu gosto sempre de salvar local pra eu ter uma cópia no meu computador então vem lá em save sketch locally e aqui sim eu tenho que achar né uma um caminho que eu não tenha no caminho inteiro tá no caminho inteiro do meu arquivo todas as pastas c documentos pulando de tal ciclante de tal né disciplina um dois três semestre e tudo mais não pode ter nenhuma acentuação e aí eu vou botar lá no caso de vocês a data de hoje a aula final ok se não deu erro se der erro ele vai aparecer uma janelinha aqui dizendo não consegue salvar provavelmente é por causa do caminho aí tenta salvar no desktop que não deve dar problema ok